A ação para comemorar o Dia das Crianças já está no quinto ano. O policial militar Rodrigo trabalha em horas de folga durante o ano inteiro para arrecadar as doações que transforma dos brinquedos no Dia das Crianças. Neste ano, conseguiu 6 mil brinquedos, um carrinho para os meninos e uma boneca para as meninas. Vai pessoalmente nas escolas municipais fazer as entregas e sua recompensa. É um abraço e o sorriso das crianças. O intuito do projeto é aproximar essas crianças da polícia, saber que elas podem contar com a gente a qualquer hora, a qualquer dia e que eles percam esse medo, que a gente está aqui para ajudar eles e espero que com o empenho deles, com o comprometimento deles na sala de aula, eu possa estar há vários e vários anos aqui nas escolas. Nós acompanhamos a entrega na Escola Municipal Ibandulce, que além da entrega dos presentes, teve uma programação especial durante toda a semana em homenagem ao Dia das Crianças. Foram atividades culturais, de lazer e até lanches especiais. Hoje foi o dia do cachorro quente. A gente procura fazer com o maior carinho para eles. Eles são os nossos tesouros, o nosso objetivo. Tudo isso só acontece com a comunidade escolar, com a família, junto com a escola. Para as crianças, atividades diferentes que tornam o dia a dia ainda mais divertido no processo de aprendizagem. Legal, né? É bom, é muito esforço também. Gosta daqui da escola? Sim. Tem um estudo puxado? Sim. É importante para vocês? Muito. Está muito legal, porque a gente está fazendo várias coisas diferentes que a gente faz às vezes, mas são coisas que a gente gosta de fazer. Todo dia um lanchinho especial, diferente. O que foi hoje? Cachorro quente e refri. Gostoso? Aham. O que você curtiu mais? Ah, o show de talentos. Você se apresentou? Sim. O que você fez? GR.